Tudo mesmo, hein? Parece que cada dia tá mais frio, gente. Essas temperaturas baixas, elas estão atraindo turistas aqui pra nossa região. Não é só lá pra Serra Catarinense. A expectativa é que a ocupação hoteleira aumente 20% nos próximos meses. Fizemos uma reportagem pra você. A rede hoteleira de Itajaí se prepara para receber os turistas que buscam a cidade fora da temporada de verão. É o turismo de inverno que vem crescendo, impulsionado pelo segmento de eventos e negócios. Os visitantes chegam em boa hora, já que houve uma queda na ocupação hoteleira durante o outono. Segundo a Secretaria de Turismo de Itajaí, o mês de maio fechou com ocupação de 52%. Valor menor que no ano passado, quando a taxa foi de 63%. Os valores das diárias também diminuíram, caindo de R$ 277 para R$ 206. Acredita-se que essa queda foi reflexo das enchentes no Rio Grande do Sul, já que muitos gaúchos costumavam vir pra cá nessa época do ano. Mas para os próximos meses, as expectativas são boas. O Convention Bureau, uma entidade sem fins lucrativos que atua no setor de turismo e eventos na região, estima uma alta de 20% na ocupação hoteleira para o inverno. E a expectativa nossa é que retome. O mês de maio já foi o mês que a gente conseguiu recuperar um pouco. O mês de junho também foi melhor. E o mês de julho a expectativa nossa é que melhore ainda mais. Nesse hotel de Itajaí, a ocupação hoteleira para os próximos dias deve chegar a 80%. O parque hoteleiro da cidade se destaca em Santa Catarina, com diversos hotéis de rede e uma capacidade enorme para receber os hóspedes. Em Itajaí, o turismo de negócios e eventos é mais lucrativo que o turismo de lazer. Essa peculiaridade está relacionada com as características da cidade, que tem uma indústria naval forte, o porto e diversas empresas de logística, sem falar na posição estratégica em que o município se encontra. É espomar, baltishow, turismo religioso, que para muita gente pode ser uma novidade. São eventos que podem gerar mais negócios e agregam valor aqui na região. Outra curiosidade é que os turistas de negócios gastam quatro vezes mais que os turistas de lazer. Ele vem e fica durante toda a semana, às vezes traz a família também, e ele acaba ficando com a gente e tal, e aí vai restaurante, quando tem evento, sala de reunião e convenção, e aí nós aproveitamos essa demanda. Eventos que vão trazer impactos importantes para a economia da rede hoteleira, restaurantes e todo o trade turístico. A nossa região é uma região muito próxima das cidades, uma da outra, às vezes. O evento que acontece em Itajaí impacta em outras cidades, como o evento que acontece em outras cidades também impacta em Itajaí. Isso tudo gera uma movimentação muito grande da cadeia turística. Segundo a Secretaria de Turismo de Itajaí, nos últimos anos o movimento fora da temporada de verão aumentou de 20% a 30%, fruto da retomada das atividades pós-pandemia. Bom para a cidade, que tem movimentação turística durante o ano todo.